A Casa da Floresta, capítulo 26 Kylan acordou tremendo sob a luz cinzenta do amanhecer. Foi só um sonho, mas as imagens ainda estavam divididas, mais reais, mesmo agora, do que as cortinas da sua cama e a respiração da mulher que dormia ali perto. Ela sentou na cama e enfiou os chinelos, depois tremendo apanhou o chalho do cabide e se enrolou nele, mas o calor da lã não a confortou. Quando fechava os olhos ainda podia ver a grande expressão de água prateada, onde as brumas brancas contorciam-se e redopiavam. Kylan estava do outro lado, mas a cada momento as águas ficavam mais largas, como se a forte corrente estivesse levando embora. O que aterrorizava era a emoção que acompanhava estas imagens, a sensação avalaçaladora de angústia e perda. — São os meus próprios medos se manifestando — disse a si mesma — um sonho que vai desaparecer junto com a madrugada. Nem todos os sonhos eram premonitórios. Ela se levantou e bebeu um pouco de água. No fim, um véu cinzento de nuvem havia se agitado entre ela e Aelan, retirando-a do mundo. A morte é assim. Ela não conseguiria livrar-se deste pensamento. As fantasias comuns do sonho costumavam dissipar-se como a névoa da manhã ao acordar. Um grande sonho, um sonho de poder, se tornava ainda mais distinto à medida que se refletia sobre ele. Não podia ser ignorado. Quando as outras mulheres começaram a se mexer, Kylian compreendeu que não podia ficar ali e enfrentar seus olhares curiosos. Talvez o jardim pudesse encontrar a serenidade de que precisava para lidar com aquilo. Mas uma coisa estava clara. Precisava contar a Aelan. Naquele ano, as celebrações de Beltane tinham caído num verão generoso e os bosques ao redor da casa da floresta estavam cobertos de flores. Aelan se deixara persuadir a ir colher ervas com o mielim e Lia e as crianças haviam ido junto. Sob as árvores, as prímulas e os jacintos ainda floresciam, mas os botões de ouro já começavam a enfeitar as campinas, e o espinheiro branco se mostrava todo carregado. Gawain, vaidoso, exibia o seu conhecimento da floresta para as filhas de Brigitta, que bebiam suas palavras com os olhos arregalados de admiração. Aelan sorriu, recordando como ela e Dieda costumavam andar atrás de Sinric quando eram pequenas. Ouvindo a risada deles, percebeu o quanto Gawain havia sentido falta de outras crianças para brincar, e compreendeu que não eram só as meninas que estariam partindo em breve. Gawain também teria de ser entregue a uma família adotiva dentro de pouco tempo. Eles voltaram depois do meio-dia suados, conversando e cobertos de flores. Gawain está esperando você no jardim, e Elidith disse quando Aelan entrou. Ela passou a manhã inteira lá sentada. Não quis entrar nem mesmo para tomar o dejejum, mas nos assegurou de que não há nada de errado. Preocupada, Aelan foi para o jardim sem tirar o seu largo chapéu de palha, pois o dia estava quente. Gawain estava sentada num banco, ao lado do canteiro de alecrim, imóvel como se estivesse meditando, mas ao ouvir os passos de Aelan, abriu os olhos. Gawain, o que foi? A outra mulher levantou os olhos e Aelan hesitou diante da calma absoluta estampada naqueles olhos escuros. — Há quantos anos nós nos conhecemos? — Aelan perguntou. Aelan tentou se lembrar. Elas se conheceram quando a filha mais moça de Mairi nasceu, mas na verdade parecia muito antes, e havia momentos em que se lembrava daqueles estranhos vilos lumbres de reconhecimento que tivera e achara que havia sido irmãs em mais de uma vida. — Dezesseis anos, acho — disse finalmente. — Meio em dúvida. — Tinha sido perto do inverno, não? Não podia ser, pois os selvagens ibernianos estavam agindo e, com certeza, não teriam velejado até lá se temessem ser apanhados pelas tempestades do inverno. Não era neve e sim chuva, lembrou-se. Tinha sido uma primavera ruim. Tinha vindo para a casa da floresta como noviça no verão seguinte. — Já faz tanto tempo assim? — Você tem razão. A filha de Mairi já está quase na idade de casar, e Gawain já tem 11 anos. Eylan assentiu, lembrando-se com súbta nitidez da visita de Kylan lhe havia feito durante seu exílio na cabana da floresta. De como ela havia segurado suas mãos e enxugado sua testa durante o parto. Ela pensou que essas lembranças jamais se apagariam. — Agora não era como um sonho muito antigo. O trabalho que ela e Kylan estavam realizando na casa da floresta parecia muito mais nítido agora. — E agora temos duas filhas de Brigitta na casa. Kylan disse pensativa. — Mas daqui a um ano serão entregues aos romanos para serem adotadas. Eylan retrucou suspirando. — Eu detesto pensar que Brigitta vai ter que perder as filhas. — Eu não desperdiçaria minha simpatia com ela, Kylan respondeu. — Duvido que tenha perdido alguma noite de sono para pensar no que aconteceria com suas filhas quando deixou que em cima e que a convencesse a planejar uma rebelião. Eylan sabia que isto devia ser verdade. Mas como mãe, ela se lembrou da angústia que sentiu quando Ardanos levou Gawain embora. — Por que você está falando sobre tudo isto agora? — Ela perguntou. — Eu não posso acreditar que tenha esperado amanhã toda aqui apenas para conferir velhas lembranças como os agiotas romanos conferem o seu ouro. Kylan suspirou. — Tem uma coisa que eu preciso lhe dizer. E não sei como. É por isso que estou falando em coisas sem importância. — Eylan, tive um aviso do tipo que dizem que cada sacerdotisa recebe antes de sua morte. — Não, não posso explicar. Eylan sentiu o coração congelar-se, apesar do calor do sol. — O que quer dizer com o aviso? Você está sentindo alguma dor? Talvez Mielin conheça alguma erva? Kylan respondeu calmamente. — Eu tive um sonho. E acho que ele significa que esta vida terminará em breve. — Kylan? Morrer? Estarrecida, Eylan só conseguiu dizer. — Mas como? Kylan respondeu tranquilamente. — Para dizer a verdade, eu não sei como contar. Talvez seja algo que só se consiga entender na hora que acontece. — Oh, sim, pensou Eylan. É verdade. Também sou uma sacerdotisa, mesmo que não muito boa. Na presença de Kylan, ela se lembrava disso, embora frequentemente duvidasse em outras ocasiões. Desde seu último encontro com Sinric, estava muito ciente de si mesma como um fantoche no combate dele com os romanos. Enquanto que para Ardanos, ela sabia que, acima de tudo, ele queria usá-la para manter a paz com Roma. Nos últimos tempos, as tribos andavam quietas, mas ela ouviu notícias de problemas entre os romanos. Sinric iria rapidamente tirar vantagem de qualquer fraqueza que os romanos se rebelassem contra o seu imperador. Será que Gaio se engajaria numa revolta desta natureza? Será que alguma vez a havia amado por si mesma? Mas, para Kylan, desde o primeiro momento em que a viu, Eylan foi, acima de tudo, e apenas uma sacerdotisa. Quando estava com ela, Eylan sentia que a deusa ainda poderia ter alguma missão para ela. Por mais que amasse Gaius, não podia deixar de lembrar que ele não havia ficado ao lado dela. Mas Kylan sempre estivera lá. Ela olhou desconsoladamente para sua irmã sacerdotisa e pensou subitamente. Nós já passamos por isso antes e eu a vi morrer sofrendo. De repente, Eylan ficou zangada. Se não podia fazer nada a respeito, por que Kylan estava dizendo aquilo a ela para fazê-la sofrer? Olhou para outra mulher, quase com a hostilidade, e viu um brilho de emoção nos seus olhos escuros, como uma corrente subterrânea num lago, e subitamente entendeu. Ela também está com medo. Respirou fundo, e o poder da deusa que Kylan conseguia despertar nela manifestou-se subitamente. Como se uma sacerdotisa de Vernemeton ordenou, conte-me o seu sonho. Kylan arregalou os olhos, mas logo estava despejando toda a história. Eylan ouvia com os olhos fechados, vendo as imagens à medida que Kylan as descrevia. E logo teve a impressão de que podia vê-las antes mesmo da outra mulher descrevê-las, como se fosse seu próprio sonho, que Kylan estivesse contando. E quando Kylan fez silêncio, ela própria continuou, relatando a história do seu sonho dos cisnes. — Nós vamos nos separar — disse finalmente, abrindo os olhos. — Se pela morte ou por alguma outra força, eu não sei, mas é mortal pensar em perdê-la, Kylan. — Mas se não for pela morte, o que poderá ser? — Kylan perguntou. Eylan franziu a testa, recordando o brilho das águas prateadas sob as nuvens. — O país do verão — disse subitamente. — Com certeza foi esse o lugar que vimos nos nossos sonhos. — Você precisa ir lá, Kylan, e levar doze donzelas com você. Não sei se é isso para cumprir os propósitos da deusa ou para desafiá-los, mas com certeza é melhor fazer alguma coisa do que ficar aqui esperando que a morte a leve, mesmo que façamos algo errado. Kylan ainda parecia indecisa, mas a vida havia retornado aos seus olhos. Ardano jamais irá consentir. Ele é o arquidruído e quer todas as sacerdotisas aqui em Vernimeton sob sua vigilância. Eylan olhou para ela e sorriu. — Mas sou a sacerdotisa do oráculo. Deixe Ardanos comigo. Na manhã do solstício de verão, as donzelas da casa da floresta foram de madrugada colher o orvalho das flores do verão. Ele tinha muitos poderes, tanto para aumentar a beleza quanto para conferir poderes mágicos. Diziam que naquele dia qualquer donzela que levasse o rosto com o orvalho da manhã e depois olhasse para dentro de um riacho límpido veria o rosto daquele que a amava. Eylan se viu pensando porque as sacerdotisas, que afinal de contas estavam todas sob voto de castidade ou iriam estar, desejariam saber essas coisas. Será que a maioria delas cultivava lembrança de amores anteriores nas vidas que deixaram para trás? Tinha feito pior do que sonhar com o seu próprio amor, mas esperava que as outras que serviam à deusa pudessem ser mais sinceras do que ela. Eylan ouviu as moças rindo ao voltarem da floresta, mas não saiu para vê-las. À medida que o tempo passava, sentia cada vez mais a necessidade de se recolher antes dos grandes festivais. Pensara que tudo ficaria mais fácil com o tempo, mas tinha a impressão de que cada ano ficava mais difícil manter o equilíbrio entre todas as forças que buscavam o poder da deusa. Cada vez que Ardanos vinha murmurar as suas instruções no seu ouvido, ela se lembrava que, ao manter a paz, estava servindo aos romanos, tanto quanto o arquidruída, e imaginava se o fato de ambos trabalharem pelo que ela considerava ser o bem da Britânia poderia justificar esta aliança. A porta se abriu e Cylan entrou. Até ela estava usando uma grinalda de papolas vermelhas para celebrar o dia. Seu rosto estava corado do sol e sua aparência estava mais saudável do que nos últimos tempos. Você está sozinha? Quem poderia estar comigo hoje? Todas as moças da casa saíram para colher flores do solstício de verão e Lia levou Gawain para visitar Mairi. Eylan respondeu. Isso é bom. Cylan sentou-se no banquinho de três pernas. Precisamos conversar sobre o oráculo de hoje à noite. É só nisso que estou pensando desde que acordei. Eylan disse com amargura. Eu gostaria que fosse você que tivesse que ficar sentado no escuro, se preparando. Você seria uma suma sacerdotisa melhor do que eu sou. Que os deuses me livrem. Não faria vontade de Ardanos obedientemente. Subitamente furiosa, Aileen replicou maldosamente. Se não passo de uma criatura dos sacerdotes, você sabe muito bem quem me transformou nisso. Cylan suspirou. Eu não quis criticá-la, Moride. A expressão carinhosa fez desaparecer a raiva de Aileen. Cylan prosseguiu. Nós estamos todos nas mãos dela e cumprimos a sua vontade da melhor forma possível, tanto eu quanto você. Você não deve ficar zangada comigo. Não estou zangada, Aileen disse. O que não era exatamente verdade, mas não queria discutir com a mulher a quem tanto devia. Às vezes achava que o peso da sua própria dívida para com Cylan iria esmagá-la. Eu tenho medo, continuou. Mas vou dizer-lhe uma coisa que ninguém mais sabe. A bebida sagrada que é feita para me dopar não é a mesma do tempo de Lianon. Eu a alterei para que o transe não fosse a mesmo, não fosse completo. Sei o que Ardanos está me mandando dizer, mas ele sempre parece ficar satisfeito com as suas palavras. Cylan retrucou, franzindo a testa. Você ainda não está tão apaixonada pelo seu gaios que sirva a Roma intencionalmente? Eu sirvo a paz! Aileen exclamou. Ardanos jamais imaginou que eu pudesse desobedecê-lo, quando minhas respostas são um pouco diferentes das palavras que me ditou. Pensa apenas que sou uma agente, um agente imperfeito. Mas as palavras de paz não são uma decisão minha. Quando me ofereci para a deusa, não estava mentindo. Você pensa que os ritos que celebramos aqui na Casa da Floresta são uma mentira? Cylan sacudiu a cabeça. Eu senti a deusa com muita força, mas... Você se lembra do solstício de verão de sete anos atrás, quando o Sinric veio? Como poderia esquecer? Cylan disse tristemente. Fiquei aterrorizada. Ela ficou calada por alguns instantes. Aquela não era você, sei disto, mas uma face da deusa, que espero jamais tornar a ver. É sempre assim que acontece? Aileen deu de ombros. Às vezes ela vem, às vezes não. E então preciso usar o meu próprio julgamento. Mas toda vez que eu sento na cadeira alta, faço a oferenda. E cada vez que fico esperando como agora, imagino que será desta vez que ela irá me fulminar. Compreendo, Cylan disse cuidadosamente. Perdoe-me se eu interpretei mal quando você disse que iria obrigar Ardanus a me enviar para o sul. Mas o que fará com relação a mim? Esse é o teste. Eylan se inclinou para a frente. Para nós duas? Se tudo o que construirmos aqui não é uma mentira, preciso agora arriscar nós duas. Esta noite vou preparar a poção de acordo com a velha receita. Quando a deusa tomar o meu corpo, você deve perguntar a respeito do seu sonho. Todo mundo irá ouvir a resposta. E todos nós, você, Ardanus e eu, estaremos comprometidos, seja qual for a resposta. A qualidade da luz havia se alterado, consideravelmente ao entardecer, quando a porta externa se abriu e um dos aprendizes de Ardanus entrou. Era tão jovem que só tinha uma penugem no rosto. O jovem druida disse respeitosamente. Estamos à sua espera, minha senhora. Eylan, que já estava começando a entrar no estado meditativo que precedia o transe, levantou-se da cadeira. Elidith e Senara colocaram o pesado manto ritual sobre seus ombros e o prenderam no pescoço com uma corrente de ouro maciço. A noite estava fria, apesar da estação, e até mesmo com o pesado manto, Eylan estremeceu quando entrou na liteira. No meio da escuridão surgiram dois sacerdotes vestidos de branco, figuras pálidas, movendo-se com passos medidos ao seu lado. Ela sabia que eles só estavam ali para protegê-la de algum ferimento acidental ou de pressão por parte da multidão, mas nunca havia conseguido deixar de pensar que eles eram os seus guardas. Uma ideia atravessou-lhe a mente como um coelho correndo no meio dos arbustos. Toda sacerdotisa é uma prisioneira dos deuses. Ela percebeu vagamente estar passando pela longa lameda de árvores que conduziam a colina. Diante da elevação ardia uma grande fogueira, uma das muitas fogueiras daquela noite. O seu brilho vermelho brincava com as folhas do velho carvalho que crescia ao lado da elevação. Um murmúrio de antecipação percorreu a multidão como um suspiro suave. Ela não pôde deixar de recordar a primeira vez que ouviu este som saudando Lianon. Agora, estava no lugar de Lianon e as pessoas que assistiam compreendiam tão pouco o que estava realmente acontecendo ali quanto ela naquela época. Dois garotinhos de oito ou nove anos, noviços dos bardos vestidos de branco, escolhidos por sua inocência e beleza, trouxeram a grande tigela de ouro. Eles tinham gargantilhas de ouro em volta do pescoço e cintos enfeitados de ouro prendiam suas vestes brancas. Como um raio de luar lançado através das folhas do carvalho, um galhinho de visco cortado por um sacerdote escondido nos galhos, começou a cair. Eylan o apanhou e o colocou dentro da tigela. Ela murmurou as palavras de bênção e, preparando-se para o gosto amargo, bebeu todo o líquido. As vozes dos druidas elevaram-se em invocação. A pressão da expectativa das pessoas ressoou na sua consciência. O líquido queimou-lhe o estômago. Ela imaginou se não teria tomado a dosagem errada. Depois lembrou que havia sentido aquilo antes. Ela achava, na época, que cada vez que fazia aquilo estava se envenenando e que morreria da mesma forma que Lianon, embora talvez não tão cedo. Mas o mundo já estava escurecendo ao redor. Teve vagamente a sensação de estar caindo por trás da cadeira, dividente e do balanço, quando carregaram até o topo da elevação. Kylan contemplou a figura afundada na cadeira, alta, com as mais preocupações do que o habitual. Como sempre, a intensidade do canto elevava também para o transe. Mas havia uma tensão. Mais energias que pulsavam em volta dela e não conseguia compreender. Ela se virou e viu o pai de Eilan no círculo formado pelos druidas. Vestidos de branco, Ardanos não dissera nada. Será que ele sabia que Bendegid iria estar ali? Eilan se mexeu na cadeira e Kylan segurou nas costas da cadeira para afirmá-la. Era proibido tocar a sua sacerdotisa quando estavam em trance. Mas tinham que estar preparadas para ampará-la caso ela caísse. Deusa, ela rezou, tome conta dela. Não me importo com o que possa acontecer comigo. Ela teve então a impressão de que Eilan se arqueava com o canto dos olhos via uma mão branca pendendo da beirada da cadeira fina como a de uma criança. Como é que conseguia emanar tanto poder? Senhora do caldeirão gritou o povo. Roda de prata grande rainha vem até nós grande deusa fale conosco. Kylan sentiu a cadeira estremecer sob sua mão. Os dedos de Eilan estavam se contraindo e sob os olhos fascinados de Kylan a pele pálida pareceu brilhar. É verdade, pensou. A deusa está aqui. Vagarosamente a figura sentada na cadeira alta endireitou o corpo esticando-se como que para acomodar uma massa maior do que aquela frágil figura de mulher ali sentada. Kylan sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Veja, ó povo, a Senhora da Vida está aqui. Deixe o oráculo falar. Deixe a deusa declarar a vontade dos imortais. Ardanos bradou. Deusa, livre-nos daqueles que nos escravizam. Sou uma outra voz. Bendegide, dê um passo à frente. Conduza-nos à vitória. Eles pareciam corvos clamando por sangue e morte. Apenas Eilan se encontrava entre a casa da floresta e o povo que clamava pela guerra. Será que podiam imaginar o que aconteceria com este país considerando os romanos as suas forças auxiliares estrangeiras se houvesse uma guerra declarada? Apesar do seu ódio pelos romanos, Kylan imaginou como qualquer pessoa ou deusa em sã consciência poderia detonar uma guerra neste país. Será que Bendegide já havia esquecido a sua casa em chamas a morte da mulher e da filha? Deusa, ela pensou. A senhora colocou a paz deste país nas mãos de Eilan. Deixe que ela faça sua vontade mesmo que possa parecer que seja também a vontade dos romanos. A figura na cadeira estremeceu e jogou o véu subitamente para trás, observando a multidão com uma expressão tão fria e impassível quanto uma das estátuas que os romanos costumavam fazer. esta é a noite mais curta disse em voz baixa e o povo ficou em silêncio para escutar mas deste momento em diante as forças de luz estarão declinando. Ó vós que vos orgulhais de conhecer todos os segredos do céu e da terra ela indicou o círculo dos druidas com um gesto desdenhoso não conseguis ler os sinais da vossa volta? as tribos já tiveram seus dias de glória e agora estão cada vez mais fracas o mesmo irá um dia acontecer com o império dos romanos todas as coisas alcançam o seu pico e depois devem declinar. Mas então não há esperança perguntou Bendegide com o tempo até o sol renasce. Isto é verdade disse a voz calma e impassível acima dele mas não até que o dia mais escuro tenha passado. guardem suas espadas e seus escudos filhos de dom deixem que as águias romanas se despedacem entre si enquanto vocês aram os seus campos e sejam pacientes pois o tempo irá com certeza vingá-los eu li nos místicos pergaminhos dos céus e digo a vocês o nome de Roma não está escrito lá um suspiro que era ao mesmo tempo de alívio e decepção percorreu a multidão Ardanos e um dos outros sacerdotes estavam cochichando Kylan compreendeu que esta era a única chance que teria de fazer o que Eylan havia pedido e quanto a antiga sabedoria como o seu culto poderá ser preservado num mundo em mudança Ardanos e Bendegide olharam-se fixamente mas a pergunta fora feita e a deusa já estava virando e Kylan tremeu totalmente convencida naquele momento de que quem olhava para ela não era Eylan é você filha da raça mais antiga que me questiona veio a resposta em voz baixa houve uma pausa quando a atenção da deusa pareceu voltar-se para dentro então ela riu ah esta aqui também está perguntando ela poderia perguntar-me mais do que isso mas tem medo é uma criança tola que não entende que a minha vontade é que todos vocês sejam livres ela ergueu seus ombros delicadamente mas vocês são crianças todos vocês ela fixou o olhar em Ardanos que ficou vermelho e desviou os olhos não vou destruir as suas ilusões agora vocês não são fortes o bastante para suportar tanta realidade ela estendeu um dos braços virando a mão e flexionando os dedos como que para desfrutar aquele movimento a carne é doce riu baixinho não surpreende que vocês se apeguem a ela mas quanto a mim o que vocês supõem que seus débeis esforços possam fazer para ajudar o prejudicar estou aqui desde o começo e enquanto o sol brilhar ou as águas correrem eu permanecerei eu sou havia uma verdade terrível naquela simples afirmação e Kylan estremeceu mas as nossas vidas correm como água e se vão Kylan retrucou então como passaremos e que a senhora nos ensinou para aqueles que virão depois a deus olhou para ela para Danos e depois voltou o olhar você já sabe a resposta em tempos passados a sua alma fez os juramentos e a dela também que uma de vocês siga adiante ela bradou que uma de vocês siga para o país do verão para construir uma casa das donzelas nas praias do lago lá eu serei preservada lado a lado com os sacerdotes do Nazareno assim a minha sabedoria sobreviverá aos dias que estão por vir quase imediatamente o corpo da sacerdotisa que estava tenso como um arco esticado relaxou a flecha tinha sido lançada a mensagem enviada Eilan caiu inerte na cadeira e Cailin e Mielin correram para ampará-la ela estava tremendo e resmungando saindo do transe Ardanos permaneceu com a cabeça baixa pensando no sentido do oráculo e em como poderia usá-lo dar uma contra-ordem ele não poderia ele um homem piedoso não poderia contestar a palavra direta da deusa mas era privilégio dele interpretá-la após alguns instantes levantou a cabeça olhou diretamente para Cailin e ela teve a impressão de que estava sorrindo a deusa falou que seja assim e essa casa será fundada pela servidora da deusa é você Cailin quem irá fundar a casa das donzelas no Thor Cailin olhou de volta para ele havia triunfo nos seus olhos claros para Ardanos esta decisão da deusa era uma oportunidade dele conseguir algo que já desejava há muito tempo separá-la de Eilan ele apanhou o ramo de visco e respingou a água sobre o corpo inerte da sacerdotisa e todos os outros sons se perderam no tilintar dos sinos de prata para alguém que se livrou dos arrepios por alguns anos você parece estar bem ocupado Gaio sorriu para o seu pai por cima dos pergaminhos e tabletes de cera que encheam a mesa lá fora o vento frio de fevereiro sacudia os galhos que estavam começando a florescer lá dentro o hipocausto que se o chão dos ladrilhos e o carvão que queimava nos braseiros de ferro lutava contra as correntes de ar espero que o jovem brutos aprecie tudo o que está fazendo por ele ele aprecia a minha experiência disse marcelos e eu aprecio as suas informações ele é muito bem relacionado você sabe aparentado com metade das famílias mais antigas de roma aliás o pai dele é um velho amigo do seu patrono maleus ah Gaio tomou outro gole do vinho quente começando a entender e o que é que o nosso legado acha da atual política do imperador francamente as cartas que recebe de roma o deixam aterrorizado o período dele como comandante termina no final deste ano e ele está imaginando como vai conseguir evitar voltar para casa como membros da ordem dos equestres eu e você temos uma vantagem a lei não exige que moremos em roma a cidade eterna tem sido extremamente nociva para os senadores deste ano segundo ouvi dizer como Flávio os clemens Gaio perguntou com amargura não era de espantar que os senadores estivessem quietos se o próprio primo de domiciliano havia sido executado e o resto o que eles iriam fazer você conseguiu descobrir mais alguma coisa sobre a acusação feita contra ele a acusação oficial foi ateísmo mas segundo os boatos o homem era cristão e se recusou a queimar incenso para o imperador tenho certeza de que o nosso domínio Zé Deus se sentiu enormemente insultado Marcelo sorriu azedamente os deuses sabem que estes cristãos são um bando de chatos e quando o governo não os está perseguindo eles perseguem uns aos outros se Nero tivesse tentado jogar suas diferentes facções uma contra as outras na arena poderia ter economizado uma fortuna em leões mas o tipo de adoração de domiciliano exige e ultrapassa qualquer limite Gaio concordou eles já ouviram o suficiente sobre as pregações do padre Petros por intermédio de Júlia para saber o fascínio dos cristãos pelo martírio e da sua tendência sectária embora Júlia se referisse a isto como purgar a igreja dos infiéis mas no cúmputo geral as coisas os cristãos eram um problema menor muito mais séria era a megalomania do imperador será que ele vai pelo mesmo caminho de Nero ou de Calígula ele perguntou ele ainda não tentou divinizar o seu cavalo se é isto que você quer dizer seu pai respondeu sob muitos aspectos tem sido um imperador muito eficiente é por isso que é tão perigoso o que vai ser de Roma quando aparecer um outro imperador maluco que permitirem que domiciliano destrua o que resta da classe dos senadores Gaius olhou para seu pai com atenção você está realmente preocupado com isso não está não é tanto por mim que importa disse Marcellus rondando o anel dos equestres no dedo mas grande parte da sua carreira ainda está diante de você com este imperador que chance pode ter pai está acontecendo alguma coisa não está o que foi que pediram para você fazer Marcellus suspirou e deu uma olhada ao redor da sala com as suas paredes pintadas e seus arquivos de pergaminhos como se tivesse medo que fosse tudo desaparecer existe um plano ele foi cauteloso para terminar com a dinastia flaviana depois de se livrarem de domiciliano os senadores vão eleger um novo imperador para que o plano dê certo as províncias terão que apoiá-lo o novo governador é um homem de domiciliano mas a maioria dos legados legionários pertencem ao mesmo tipo de família de brutos e então eles querem que os apoiemos Gaius disse sem rodeios o que pensa que as tribos estarão fazendo enquanto nos dedicamos a esta faxina imperial se nós lhes prometermos certas concessões irão apoiar nos as filhas da rainha Brigitta que em breve estarão aqui e Valérios está me ajudando a os romanos e os bretões estão fadados a se tornarem aliados no fim desse jeito isto apenas irá ocorrer mais cedo Gaius assoviou sem fazer ruído isso significava incitação a revolta em grande escala engoliu o resto do seu vinho e quando tornou a levantar os olhos seu pai o estava observando coisas mais estranhas do que está já ocorreram Marcelos afirmou calmamente dependendo do que aconteça pode ser que haja um futuro interessante para um romano da liagem real dos silures Gaius cavalgou para casa com a cabeça rodando e não era só por causa do vinho ele já tinha sido condescendente com Júlia por tempo demais estava agora perfeitamente claro que tinha que adotar formalmente o seu filho com Eiland mas quando chegou em casa verificou que Júlia não conseguia falar de outra coisa não ser da última visita ao eremita padre Petrus E ele diz que está claro nas sagradas escrituras e em todas as outras profecias que o mundo irá acabar junto com esta geração disse a ele com os olhos brilhando a cada amanhecer nós devemos pensar que o que vemos pode não ser o sol e sim o mundo começando a arder e então nós nos reuniremos com os nossos entes queridos você sabia disto? ele sacudiu a cabeça está recido pelo fato de que ela que havia recebido uma boa educação romana pudesse acreditar numa baboseira daquelas mas as mulheres eram crédulas e era provavelmente por isto que não podiam trabalhar no serviço público ele imaginou se os cristãos estariam explorando as inquietações existentes acerca do imperador você vai se tornar uma seguidora do nazareno aquele profeta de escravos e renegados judeus ele perguntou rispidamente eu não vejo como uma pessoa inteligente possa agir de outra forma júlia respondeu friamente bem gaios pensou obviamente não sou uma pessoa inteligente pelo menos não como ela ele disse apenas e o que licínios irá dizer ele não vai gostar júlia disse com tristeza mas esta é a única coisa da qual eu tenho certeza desde que as crianças morreram seus olhos encheram-se de lágrimas isso não faz sentido pensou mas não falou em voz alta fazer sentido não parecia servir de muito consolo para ela e realmente ele não havia tão feliz desde a morte de secunda a imagem da sua filha afogada ainda estava no fundo de seus olhos noite e dia fosse lógico ou não o fato é que ele quase invejava bem faça como quiser retrucou resignadamente eu não tentarei impedi-la ela olhou para ele com uma expressão quase desapontada e depois animou-se se você tivesse algum discernimento do que é certo também se tornaria um nazareno minha querida Júlia você me disse várias vezes que não tenho discernimento do que é certo disse rispidamente ela olhou para o chão e ele mais o que é não quero falar na frente das crianças ela gaguejou gaios riu pegou-a pelo braço e levou-a para outra sala bem o que é que você não pode falar na frente das nossas filhas Júlia mais uma vez ela baixou os olhos padre petros diz que como o fim do mundo está tão você percebe que de acordo com a lei recusar-se a dormir com o marido é motivo de divórcio Júlia embora claramente abalada estava preparada para a pergunta no reino dos céus ela disse não existe casamento nem permissão para o casamento isto resolve a questão disse gaios tornando a rir eu não ligo para o seu céu pelo menos não este pedaço governado pelo padre petros e acrescentou sabendo que iria feri-la faça todos os votos que quiser minha cara considerando que neste último ano você tem sido de tanta valia na cama quanto um pedaço de pau não posso imaginar porque você acha que isso fará qualquer diferença para mim ela regalou os olhos de surpresa então você não vai criar nenhuma dificuldade nenhuma Júlia mas é justo que eu lhe diga que se você não está mais presa aos nossos votos de matrimônio eu também não estou ele percebeu que estava estragando o espetáculo que ela tinha resolvido encenar teve a impressão de que deveria ter se enraivecido ou suplicado eu jamais pensaria em pedir-lhe para fazer tal promessa ela disse então e acrescentou o despeitado duvido que você fosse capaz de mantê-la caso a fizesse você pensa que eu não sei porque você comprou aquela bonita escrava no ano passado Deus sabe como ela é de pouco utilidade na cozinha com tantos pecados já na sua alma mas Gaia já tinha aturado demais ele não ia discutir o estado da sua alma não importa o que ela quisesse dizer com isso com Júlia pela minha própria alma eu me responsabilizo disse a ela e encontrou uma cama já preparada ela tinha contado com o seu desejo de dormir sozinho não importa o que ele tivesse dito Gaia pensou por algum momento em celebrar a sua liberdade mandando chamar a escrava mas verificou que não estava com vontade de fazê-lo ele queria mais do que a obediência de uma mulher que não tinha escolha pensou em Eilan agora pelo menos Júlia não poderia fazer nenhuma objeção se ele quisesse adotar Gaia como daria a notícia a ela finalmente estava livre para tornar a procurar Eilan mas o rosto da fúria que ele havia visto no festival do solstício do verão se interpôs entre ele e as suas lembranças e foi o rosto da moça que havia encontrado na casa do Eramita no ano anterior que acabou indo dormir com ele